Lembra alguma coisa, um cheiro de... Olha o timing do garoto, um dia você vai adquirir esse faro, viu? Isso é louco, cara, caramba, no faro! Aí, olha o galo passando atrás do... Olha aí, por todos os anjos, olha lá, ele vai... Não dá pra ver, pô, não dá pra ver... Pô, cês tão rindo do quê? Eu tampei, cara! O chat tá rindo do quê, cara? Olha lá! Olha quem está ali! Olha como ele passa! Olha lá! Olha lá! Olha quem está ali! Aqui, velho, tem que ter uma certa padronização, tá ligado? Por exemplo, o negócio que tem, velho, no futebol que eu curto... BT, tá rolando Botafogo contra Palmeiras! Legal! Quais são as siglas que ficam ali em cima? Bote pau! Que isso? Ué! Caraca, eu nunca vi você correr tão rápido quanto aquele pênalti ali na cobrança, viu? O Apocão falou por 10 segundos, você virou um jogador de futebol. Sim! Fique, né? Porra, a corrida e a comemoração foi coisa... Aquela foto tá coisa ali. O cara do FURIA falaram que nossa comissão técnica é meme? Velho! E não é? É, então... E não, mano... A gente tem um piloto de fórmula automotiva que tem labirintófters, não é? O nosso técnico é um piloto de fórmula... Pô, de fórmula Uber. Começa por aí. O nosso jogador convidado tem um gol no Wikipédia, nosso jogador convidado, pô. Nosso jogador convidado tem um gol no Wikipédia, pô. Sério mesmo? Cara, o nosso... Que gratuidade é essa, sério? O nosso presidente, velho, antes de lutar com o goleiro, ele luta com o sedentarismo, tá ligado, velho? Porra, o nosso pênalti-presidente, velho, é uma piada. Sem maldade nenhuma, velho. A gente tá pela emoção, pelo calor do conteúdo, velho. Vai, moleque. Se der sem uma, no meio que o gordola... Pô! Bem na cara dele. Pum! Mec. Eu ia cair pra dentro do pau, pô. É, cara, eu fiquei meio até... Limas, com todo respeito, só assistir. Não opina, não. Você não entende nada de futebol. Ah, cara. Vi de Santos FC. Peraí, 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 alô, 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 capanga. Pode parar de forçar esse cara a ouvir a live, viu? Se ele quiser não ouvir, ele pode, viu? Pode deixar ele ouvir o que ele quiser, assistir o que ele quiser, tá? Tá liberado, tá liberado. Pode deixar, não tem problema. Pode deixar ele fazer outra coisa, viu? Ele não precisa ouvir a minha opinião. Não, porque o pessoal falou que pros espanhóis e tal, é muito ofensivo aquele negócio de choro, né? Eu falei, vocês não deviam ter me dito isso, velho. O campeonato ainda não acabou. Se eu passar, né? Se a gente passar da fúria, vai sobrar pra todo mundo, velho. Porque o que é ofensivo... Pra você não é ofensivo pra mim, você tem que entender que o mundo não gira ao redor de vocês, não, velho. E vocês estão no México? Sabe o que eu falei pra eles? Pra mim, pra mim, ofensismo é racismo. Pra mim, ofensivo é ameaça de morte. Na verdade, isso aí é crime, tá ligado? Se crime pra vocês não é ofensivo e choro é ofensivo, vocês têm que refletir sobre a cultura de vocês. Foi o que eu falei pra rapaziada. Inclusive pro Piquet, velho. Que isso, cara. Mostrar o saco pra câmera não é ofensivo. Não é ofensivo, né? Não gira em torno dos caras, não, velho. Olha lá, olha lá, tô ao vivo. Meu, ele vai bater fazendo live. Ele vai... Meu Deus do céu, velho. Olha o que o cara fez, velho. Ele é louco. Ele é louco. Ele é louco. Gênio, né? Gênio. 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 O juiz já tinha pitado. Ele fingiu que tava na live. Sabe muito, velho. Sabe muito. Tá aí, velho. Gênio, né? Velho. O juiz já tinha pitado. O boleiro tava moscando. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó o goleirão. Ó o goleirão. De ontem pra cá, eu vou falar, garotinho. Tudo que a gente faz aqui até hoje é um grande teste, velho. Porque, assim, eu recebi tanto xingamento, tanta ofensa de espanhóis. E eu fiquei pensando, cara, esses malucos não sabem o que é o nosso chefe. Não, velho. O pessoal não sabe o que é a tribo. Porque o que vocês estão falando, meu amigo, é mais um dia comum de trabalho no meu escritório, velho. Tá ligado, velho? Os caras não sabem nem chamar de gordo direito. Não sabem. Eu falo assim, mano, tem tanta piada melhor que eu escuto no chat, nas mensagens todo dia, velho, que você não consegue nem ficar ofendido, velho. Aí eu senti mais ou menos essa parada, garotinho. No final do dia, velho. Tá vendo? Obrigado. Viu, Liminha, BT, Pela Lastra. De nada. Eu chego aqui, a primeira palavra do Liminha foi, pô, nunca vi você correr tanto na sua vida naqueles dois segundos que você bateu o pênalti, não é? E assim vai, velho. Último jogo do dia, cara. Caramba, rapaziada, 200 mil amanhã? Já pensou o G3X campeã? Nosso K9 em cima de um caminhão de bombeiro. Ruas cheias. F1 rolendo adoidado. VVV encachaçado com pinga mexicana e o apocão muito doido de energético zero salve pra torcida da Green 3, chota. Que... Cara, tá banido, velho. Tá banido. Que chato, né? Foi num jantar que só tinha... Espanablantes, é. Mas eu acho que, cara, foi mais ou menos que nem o Tigrão na Riot, tá ligado, velho? Acho que nunca mais vão me convidar nesse jantar aí, velho. Os caras pegam muito ar, velho. Pegam muito ar. Acho que nunca mais vão ser... Eu sou um presidente no grato agora, velho. Mas é o que é, velho, né? Melhor os caras tapar comigo do que a torcida, né? Eu prefiro que os meus rivais estejam bravos do que o meu torcedor esteja bravo comigo, não é isso? É bom, velho. E outra coisa, velho. É ganhar, ser campeão, isso aí tudo, né? É isso, velho. Amigo já temos no Brasil, né? Amigo, quem vem pra fazer amizade, pô.